Música Oi, nesse canal galera, eu tô muito feliz porque tem muita gente me mandando mensagem lá no Instagram falando aí, elogiando as nossas estratégias aqui do canal se você ainda não faz parte da família dos garimpeiros, meu curso tá na descrição aí top de linha, muito bacana, beleza? Dá uma olhada lá no meu Instagram, arroba Renato Moura, YT, underline YT e lá tem eu posto os stories, posto foto lá operando com os alunos e muito mais, resultados e muita coisa da hora Galera, hoje eu venho apresentar pra vocês aqui uma corretora muito top, que é a corretora Binomo Ah Renato, eu já ouvi falar da Binomo, mas eu não sei mexer Eu vou ensinar pra vocês do zero, passo a passo, como tá ganhando dinheiro e opções binárias utilizando a plataforma Binomo, tá ok? Aqui a gente utiliza diversas plataformas pra estar operando tem muitas e muitas, mas eu tenho certeza que muita gente tem curiosidade de conhecer outras plataformas tipo a Binomo e entre outras que eu não vou citar aqui no vídeo, mas tem bastantes Beleza? Galera, basicamente, pra se cadastrar aqui é muito simples vindo pra essa página aqui deixa eu clicar aqui na página de início da Binomo deixa eu traduzir aqui deixa eu ver se eu acho aqui onde traduz traduzi para o português inglês, português, beleza, tamo aí Galera, o interessante aqui na plataforma é que você se cadastrando nela você já ganha mil dólares claro, de graça, mas pra estar operando na conta demo e estar aprendendo a fazer suas operações é uma das plataformas que tem menos delay que eu já vi é bem bacana, é muito top eu já trouxe outras plataformas aí também, galera que é bem bacana, parecida com ela e olha que interessante o tanto de gente que tá na plataforma galera, de traders negociando diariamente tem quase um milhão de traders operando diariamente na Binomo olha que interessante cerca de 133 países e 30 milhões de negociações de sucesso na última semana olha que interessante então teve aí 30 milhões de acertos aí nas entradas olha que interessante rendimento de uma negociação de até 90% galera, é muito top aqui é basicamente muito fácil tem um tutorial te ensinando como você vai utilizar a plataforma você tem que fazer uma previsão se o gráfico vai subir ou descer e aí você vai e faz a sua entrada se no determinado tempo você conseguir acertar a previsão do gráfico você sai no lucro mas isso eu vou estar mostrando pra vocês mais pra frente beleza? vantagens da plataforma a conta mínima é de 40 reais então pra você começar a estar operando na corretora com 40 reais 40 reais é isso mesmo com 40 reais tu já pode estar começando iniciando aí sua vida de trader beleza? ah Renato mas eu não sei ainda eu começo o que eu faço eu não sei o que eu faço galera o que eu indico pra vocês é o seguinte quando eu comecei eu tentei iniciar sem investir no mínimo em um custo básico eu tentei começar a aprender sozinho pegando dicas no YouTube mas não dá galera no mínimo aí você tem que investir em um custo básico mesmo de opções binárias pra estar conhecendo o mercado e entrando com força mesmo pra quem quer viver disso beleza? se você ficar tentando colocar dinheiro e colocar dinheiro você vai quebrar a banca quando for ver você já vai ter perdido dinheiro de comprar uns 30 cursos e adquirir muito conhecimento então vamos ver aí o montante de negociação a partir de 4 reais então galera a partir de 4 reais vocês podem estar fazendo as suas operações olha que interessante o único modo de navegação no stop o tempo é dinheiro não espere a conclusão da transação abra várias posições ao mesmo tempo e continue o negócio olha que interessante você pode abrir a posição e pode abrir sei lá duas, três posições no mesmo ativo sem precisar estar parando é... trabalhe no fim de semana não é possível obter ganhos nos fins de semana negocie diariamente e receba mais olha que interessante no fim de semana você não vai precisar trabalhar em firmas ou em outros negócios simplesmente tem o gráfico em OTC disponibilizado para vocês estarem trabalhando na corretora simples e prático daqui a pouco a gente vai para dentro da corretora para mostrar para vocês como que ela funciona conta demo conta demo é onde você vai estar tem um aí eu acho que é mil dólares de treinamento para você estar operando beleza suporte online via chat que você vai e o treinamento grátis vocês vão ver que tem muita coisa lá que dá para estar aprendendo com a própria corretora ela mesmo te ensina eu vou mostrar para vocês como beleza aí o que é interessante ganha dinheiro em qualquer lugar você pode estar operando pelo celular e pelo computador muito simples e fácil galera vamos aqui para a parte de entrar você vai clicar aqui ó parte de cadastro você vai clicar e aí você pode estar entrando com o seu facebook ou com o gmail beleza olha que interessante para entrar você clica aqui aqui é para entrar caso você já tenha conta se você não tiver conta você vem aqui ó ainda não tenho conta criar conta aí você vai clicar e aqui você vai colocar o e-mail que você quer se cadastrar vou colocar um e-mail aqui não sei se eu já me cadastrei nesse e-mail mas vamos lá beleza coloquei um e-mail aqui que eu tenho um e-mail básico aí você vai criar uma senha aí vamos lá beleza criei uma senha a partir daí você vai escolher aqui se você quer operar em dólar reais ou euro operar em dólar o que diferencia é o seu psicológico porque por exemplo se você entrar com 10 dólares você não vai estar vendo ali 50 reais você vai estar vendo o número 10 então o seu psicológico faz você ser mais corajoso e por via das dúvidas ter mais ganho ou mais percas em reais é um psicológico é bom o gerenciamento em euro também mesmo psicológico do dólar vou escolher em reais aí você vai acertar aceitar os termos e criar uma conta beleza muitíssimo importante vocês tem que confirmar o seu e-mail beleza entramos aqui na plataforma olha que interessante entramos na plataforma vamos esperar ela carregar carregou aqui já a plataforma está um doce já tem até aqui uma parabólica que é adicionada olha que interessante estou aqui na corretora aí o que acontece você tem simplesmente que adivinhar o movimento que o mercado vai fazer como assim Renato temos aqui um tempo de inspiração temos aqui um tempo de inspiração que é o tempo da sua entrada até o final da vela beleza no caso você pode estar escolhendo vela de deixa eu ver aqui você pode estar escolhendo vela de 5 segundos velas de 15 segundos de 30 de 1 minuto até 3 horas a gente opera sempre em vela de 1 minuto os gráficos aqui você pode estar escolhendo qual tipo de gráfico que você quer operar se é montanha gráfico de linha gráfico de vela gráfico de barra a gente opera padrão gráfico de barras beleza beleza até aí tudo bem aqui a configuração do gráfico tá ok esses dois botões aqui servem para você dar zoom aqui na plataforma tá ok e aqui em cima você vê o total que você investiu o rendimento e o tempo de inspiração para acabar a sua entrada beleza simples assim daqui a pouco eu vou fazer uma entrada para vocês verem como que funciona vou vir aqui para minha conta demo eu tenho aqui na conta demo 4 mil reais e para negociação beleza eu tenho aqui cadê vou ter que mudar de novo peraí para o saldo atualize ali 4 mil reais na conta demo porque eu já já testei bastante aqui vamos esperar atualize ali para ficar na minha conta demo você não pode demonstração não sei o que lá deixa eu recarregar a página para ver se volta normal aqui porque não está ainda aqui não está carregando a minha conta demo quando vocês entram já fica o saldo na conta demo aí já entra com o saldo na conta demo aí beleza já está aqui o saldo atualizado 4 mil reais que eu ganhei fazendo aqui testando umas entradas aqui na corretora bem interessante galera o que acontece aqui você pode escolher se você vai estar operando na sua conta demo ou na sua conta real certo beleza aqui você vai escolher o montante que você quer negociar se é 20 reais digamos que você quer negociar vai 200 reais aí depende de você beleza aí aqui é o tempo que você quer escolher para finalizar a sua entrada beleza e tipo assim quando você fizer a entrada você vai ver o lucro vamos ver aqui vamos tentar fazer uma entrada aqui para cima adivinhar o movimento do mercado pronto entrei com 200 reais acreditando que o movimento do mercado vai ser de alto vamos esperar aqui ver o movimento que o mercado vai fazer e o interessante aqui você acompanha a sua entrada beleza o mercado está quase continuando a tendência de baixa aí aqui você vê a sua entrada o total que você vai ganhar se caso finalizar a sua entrada no win se você acertar o movimento do mercado e assim por diante beleza vamos esperar finalizar essa entrada aqui para eu estar mostrando para vocês como é simples e fácil estar operando aqui na corretora e mostrar também as ferramentas disponíveis na corretora agora faltando aí cerca de 20 segundos para finalizar nossa entrada já peguei aqui uma taxa excelente olha que interessante se eu acertar essa entrada eu vou estar levando lucro de 60 reais em menos de digamos aí em menos de 2 minutos olha que interessante galera muito top de verdade mesmo vamos que vamos aqui ó 5, 4, 3, 2, 1 0 beleza tivemos um lucro excelente aí de 60 reais olha que top não é não muito top de verdade mesmo o que é esse negócio aqui que eu não sei bônus para primeiro depósito ah esse aqui vai ser outra parte que eu vou estar falando para vocês bônus de primeiro depósito aí para vocês estarem fazendo o seu primeiro depósito beleza então vamos aqui a mais ferramentas aqui nesse quadrado você vai escolher os ativos no qual você quer operar temos aqui ó o SD card BTC BTC Bitcoin né criptomoedas e outros diversos ativos aqui que você pode estar operando de boa aqui na corretora beleza aí aqui se você vai abrindo eles vão ficando aqui aqui nós temos o histórico de entradas né você vai acompanhar o seu histórico de entradas aqui nós temos as estratégias são estratégias que você pode estar utilizando galera ó que a própria corretora disponibiliza para você torneios aqui são torneios que você pode estar participando e caso você fique entre os primeiros colocados aí você ganha os prêmios olha os prêmios galera ó fundo de prêmios 205 mil reais top demais para o início falta dois dias e três horas e 54 minutos calendário econômico não há notícias importantes no mundo da economia hoje o calendário econômico é onde você vai ver as notícias do mercado porque se sair notícia afeta muito aqui no seu operacional se você tiver operando suporte e resistência ele pode estar confundindo a sua entrada e rompendo presentes aqui você tem que depositar para ter um presente aí bônus de negociação aqui nós temos preferência do gráfico aqui temos aqui ó preferências do gráfico é onde tem os indicadores no caso eu já coloquei aqui ó uma parabólica temos aí ó RSI SAR parabólico ADX galera tem muitos indicadores eu nunca nem vi aqui mas muita coisa interessante aí para vocês verem temos aqui um chat também ó chat 24 horas onde você pode estar acionando aí o suporte tá tirando todas as suas dúvidas ou resolvendo problemas caso você venha ter algum problema beleza muito simples basta clicar aqui escreveu espera ele responder aí e já era beleza olha que interessante muito top basicamente é isso o que você tem que fazer é simplesmente isso agora a gente vai para a parte de confirmação de conta e logo após a parte de depósito você vai clicar aqui no seu menu e aí você vai ver o seguinte verificar perfil beleza você vai clicar em verificar o perfil aí aqui você clica em se você não tiver enviado ido no seu e-mail ainda e confirmado eu vou lá já no meu e-mail para vocês verem que chegou aqui ó binômio confirme seu e-mail e complete o registro vou confirmar aqui o e-mail que é muito importante confirmei aqui o e-mail eu vou ser redirecionado aqui só para a gente confirmar bonitinho é muito importante confirmar o e-mail galera e depois logo depois está confirmando aí seus dados beleza como eu já fui redirecionado eu vou fechar a outra página ali obrigado seu endereço foi confirmado beleza primeiro passo tá normal para fazer levantamentos você tem que confirmar a sua conta galera aqui você vai confirmar configurar os seus dados pessoais e aqui as finanças ou seja a forma que você adicionar saldo aqui é a forma que você vai estar sacando tá ok clicando aqui em depósito vai ter as opções de estar fazendo depósito na corretora galera é muito top essa parte porque você pode estar usando cartão de crédito ou débito boleto pode estar depositando direto na lotérica o mínimo é apenas 40 reais pode estar utilizando todos esses 3, 6, 9, 10, 11 e-mails aqui de depósito na corretora beleza para você estar sacando você saca pelo mesmo pela mesma forma que você adicionou digamos que você depositou via cartão de crédito se você depositou via cartão de crédito você vai sacar para o seu cartão de crédito esse saldo vai entrar como limite no seu cartão de crédito beleza boleto se você sacar se você adicionar saldo pelo boleto eu ainda não sei como faz mas eu acho que você pode estar transferindo para uma conta beleza Neteler já cai na hora a DVCash também Bitcoin demora cerca de 40 minutos é uma hora para estar confirmando o pagamento Perfeitimônio eu acho que é instantâneo e lotérica a mesma coisa vai para a conta bancária vai tipo o boleto vai para a conta onde você pagou o boleto beleza digamos que você pagou na lotérica eu acho que você tem que ir na lotérica e sacar lá certo então é isso aí galera corretora Binomo uma das melhores do país muito famosa a gente vê falar bastante dessa corretora é uma corretora muito interessante é uma corretora segura também muita gente utiliza e eu espero que vocês tenham gostado que tenham pegado essa dica de mais uma corretora que eu trouxe para o canal uma excelente para vocês estarem operando começando sua vida de trainer beleza o meu curso está na descrição caso você queira participar da família trainer garimpeiro basta adquirir e você vai ter muito sucesso na sua vida beleza então um grande abraço a todos até o próximo vídeo esse foi a corretora Binomo o próximo vídeo o próximo vídeo O que é isso?